Boa noite! Nosso segundo desafio da Mulher que Prospera, segundo dia de desafio aí. Eu vou fixar o tema de hoje, enquanto o Instagram tá avisando o pessoal a entrar aqui. Ai, meu Deus! Fixar aqui! E aí, gente? Boa noite, tudo bem? Vamos entrando. Boa noite! Lela, Letícia, Miriam, Rejane, Elaine, Andressa. Eu chego pertinho assim porque eu sou míope, tá? Eu só consigo ver os comentários quando eu tô bem pertinho da tela. E o óculos não dá pra usar aqui por causa do ring light. Gente, muito boa noite pra todas. Enquanto vocês vão entrando, já me conta quem assistiu segunda-feira. Quem estava comigo aqui na segunda que assistiu o primeiro desafio? Quem estava na segunda-feira? Conta aí pra mim quem estava na segunda. Boa noite, primeira vez. Olha, Cíndia, seja muito bem-vinda. Fica aqui. Quem estava na segunda-feira que participou do primeiro dia do desafio, onde nós falamos sobre valores e prioridades? Me conta quem estava e quem fez também o desafio, né? Porque eu deixei uma tarefa, eu deixei um desafio aí. Algumas eu sei que fizeram, me chamaram no privado, me chamaram, me mandaram por direct, né? Inclusive que tinham descoberto coisas que nunca tinham percebido. Fiquei muito feliz. Eu estava, Sílvia também estava. Primeira vez, Letícia, seja muito bem-vinda. Eu estava, eu fiz. Ai, que legal. Hoje tô saindo pra igreja, vou ver depois. Tudo bem, Rosélia, tudo bem. Só não deixa de ver, tá? Eu sempre falo que quando a gente vê gravado, a gente diminui drasticamente nossas chances de olhar, né? Então, quem puder ficar ao vivo é melhor. Gente, quem está entrando, muito boa noite. Eu quero que vocês compartilhem essa live nesse aviãozinho que tem aí embaixo, tá? Tem um aviãozinho, como se fosse um aviãozinho de papel. Você vai enviar aí pras primeiras cinco mulheres da sua lista, tá bom? Boa noite. Boa noite, Denise, Márcia. Quem tá entrando aí? Vamos lá. Gente, tô muito míope. Muito boa noite. Hoje vamos falar sobre habilidades. É o segundo desafio. Quem fez o primeiro, me conta aí qual o resultado do seu teste. Me conta qual o resultado do seu teste. Enquanto vocês vão compartilhando a live aí, a gente vai conversando. Qual o resultado do teste? Me conta. Eu, o meu teste de personalidade, né? Eu sou colérica, melancólica. É bem, eu acho que 50% ou 50%, assim. Me conta o que que deu pra você. Quem fez o teste aí? Melancólico e sanguíneo. A Ilane falou. Que legal. Que bom que vocês conseguiram fazer. Gente, fico feliz. Porque eu sempre falo pras minhas alunas, inclusive, que não adianta nada a gente assistir, se encher de conhecimento e virar uma enciclopédia ambulante, né? E não praticar. E não colocar em prática. De nada adianta você estar aqui comigo se você não cumprir os desafios, não realmente colocar em prática tudo que eu tô falando. Tá bom? Quem mais fez? Quem mais fez? Conta pra mim aí. Pouca gente fez. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Bom, vamos lá, gente? Eu fiz sanguíneo e melancólico, Cláudia. Melancólica e sanguínea, outra. Olha que legal, gente. Fizeram com os maridos também? Quem fez com os maridos aí? Me conta. Eu sou colérica e melancólica. Eu queria saber o de vocês. Mas enquanto vocês vão entrando aí, né? A gente vai dar início ao nosso conteúdo de hoje, que é habilidades. A mulher que prospera aprende a desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Olha que legal. A mulher que prospera. Li também o Provérbios 31. Que bom, Cláudia. Que legal. É maravilhoso esse texto, né? E também é uma responsabilidade, né? Porque, nossa, ali tem um padrão ideal de mulher. Sanguínea e melancólico, sanguínea e melancólico. Olha quanta menina sanguínea aqui, que legal. Então, gente, a mulher que prospera aprendeu a desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Vamos falar, então, sobre habilidades pessoais. Dá tempo de você ainda compartilhar essa live, tá? Eu tô vendo alunas minhas aqui. Olha aqui que legal. Tô vendo alunas minhas. Adoro quando vocês estão aqui. Compartilhem essa live pra chamar mais mulheres pra cá. Eu falei que vai diminuindo conforme os dias, né? Só fica até o final quem é forte. Quem, de fato, quer transformação, quem quer mudança, tá? O meu deu três vezes fleumático e sanguíneo. Olha, Rosimei, eu admiro pessoas fleumáticas. Falei ontem, que legal. Rosimei é minha aluna também. Boa noite, Eliana. Tudo bem? Gente, vamos lá, então. Vamos começar. Hoje, melancólico e fleumático. Ai, que legal. Vocês fizeram com os maridos também? Tem que fazer com o marido também pra descobrir, pra entender, né? O marido. Vamos lá, então, falar sobre habilidades. Colérico e melancólico. Miriam, eu também sou colérico e melancólica. Vamos falar sobre habilidades. Eu separei alguns textos aqui, tá? De Provérbios 31, ainda. Na verdade, essa série, a gente vai falar dentro de Provérbios 31, né? Porque aquela mulher ali é a figura de uma mulher ideal. Uma mulher que prospera em todas as áreas. Quem tá chegando hoje, eu não estou falando de prosperidade financeira. Eu não estou falando de ser feliz ou ter razão. De ser uma boa esposa ou uma boa dona de casa. Ou uma boa profissional. Ou, né? Eu tô falando de E. Eu quero ser uma boa esposa e uma boa mãe. E uma boa profissional. E satisfeita financeiramente, tá bom? Eu não tenho que escolher entre uma coisa e outra. Ou escolher uma coisa em detrimento de outra, tá? Eu estou falando de E. Essa é a mulher que prospera. Uma mulher que alcança prosperidade, bem-estar, satisfação em todas as áreas. E foi pra isso que Deus nos criou. Pra sermos excelentes naquilo que a gente pegar pra fazer. Em tudo que me vier à mão, né? Eu vou fazer de forma excelente. Boa noite, Luana. Tudo bem? Então, vamos lá. Provérbios 31. Eu vou ler de novo o versículo 10, que eu li ontem. Que diz assim. Como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Versículo 13. Está sempre ocupada. Incrível. Ela não tá de perna pro ar no sofá, né? A não ser que ela precise descansar, tá? Ela está sempre ocupada. No versículo 13 diz. Fazendo roupas de lã e linho fino. Olha. Suprindo a família. Fazendo vestimentas. Naquela época, as roupas não eram compradas. Eram costuradas. Então, a mulher virtuosa, ela se ocupava com isso. Versículo 19. Ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ela costura a sua própria roupa porque ela está bem vestida. Não vai encontrar mulher virtuosa dentro de casa com roupa rasgada, com roupa velha, roupa suja, né? Ela se veste bom, bem. De lã e linho fino. Pensa, tá? Vamos lá. Versículo 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa. Porque a sua família tem agasalhos para vestir. Ela sabe que ela já supriu aquilo ali. Que eles vão ter com o que se vestir. Tá bom? Então, vamos lá. Versículo 22. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Repete aqui, né? Que ela supre a família e ela se veste muito bem. E versículo 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ela também usa a grande habilidade dela, no caso aqui, de costura. para suprir a família, para se suprir e para empreender, para vender. Né? Que legal. Ela usa uma grande habilidade que Deus deu a ela. A habilidade da costura. Que, aliás, eu admiro demais quem costura. Gente, eu fiz um curso de corte e costura. Pensa numa pessoa que não nasceu para isso. Foi eu. Nossa. Fiz o curso e não sei nada. E eu acho tão legal saber costurar. Como eu queria aprender. De verdade. Mas, enfim, não é minha prioridade agora, né? Mas eu queria. Então, a mulher virtuosa, ela tem a habilidade de costurar. E ela faz roupas e supra a família. Ela não teme quando chega o inverno, né? Porque a família está suprida de roupas. Naquela época, a gente comprava tecido. A gente não, né? Eles compravam tecido. E não comprava roupa pronta. Ela não teme o frio. Ela não teme... Quando... Porque eles já têm esse suprimento, né? Ela fez. Ela se veste bem. Ela é uma mulher bonita. Ela é uma mulher elegante. Ela se veste de lã e linho fino. Não é qualquer tecido. Ela costura as roupas dela, né? Ela costura. Ela usa a habilidade para também se suprir. Para estar bem vestida, bem apresentada para a família dela. E o que mais que ela faz? Ela costura cobertas e roupas de linho fino para vender aos comerciantes. Ela não é qualquer empreendedora, gente. Ela não vende para o consumidor final. Ela vende para as lojas. Ela vende para os comerciantes. Olha que mulher. Ela é uma empreendedora grande aí, né? Para ajudar no sustento familiar com as suas habilidades. E hoje, então, a gente vai falar... O nosso segundo desafio é sobre habilidades. A mulher que prospera aprende a desenvolver as suas habilidades pessoais com sucesso. E agora eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você me responda sim ou não. Você sabe quais são as suas habilidades? Se alguém pergunta para você assim, ó... Ah, me conta... Me fala algumas qualidades suas. Você sabe quais são as suas qualidades? Eu sei quais são as minhas habilidades. Há um tempo, muito tempo, eu não sabia. Eu não sabia falar. Eu não sabia se eu tinha habilidade. Não é qualquer empreendedora. Exatamente, Luana. Hoje eu sei falar quais são as minhas habilidades. Quais são as minhas qualidades. Você sabe as suas? Coloca para mim se sim ou se não. Você sabe quais são as suas habilidades? Aonde você tem potencial? No que Deus te fez fazer bem feito? Não. Olha aí, primeiro não. É incrível o número de mulheres que não sabem falar isso. São muitas as mulheres que não sabem dizer isso. Aí, sim. Sei algumas. Não. Olha aí. Não mais ou menos. A Silvia falou. Vamos respondendo aí. Você sabe aonde você tem potencial? Quais são as suas habilidades? Se hoje eu te pedi, se me fale 10 qualidades suas. Você sabe listar 10 qualidades suas? Mais uma vez, a importância do autoconhecimento. Com certeza. A gente vai falar sobre isso daqui um pouquinho. Meu marido aí. Não sei. Sim, eu sei. Ana Lu é minha aluna aí, ó. Bate aqui. Já trabalhou muito o autoconhecimento, né? Gente, a mulher que prospera, ela sabe as suas habilidades. E ela usa dessas habilidades que Deus concedeu a ela pra trabalhar. Seja um trabalho remunerado ou não. Trabalhar dentro da própria casa, trabalhar com os próprios filhos, com o marido, né? Eu não estou falando aqui só de trabalho remunerado. Ah, eu tenho que sair de casa pra trabalhar. Não é isso, tá? Receba alguns elogios como boa mãe. Então, provavelmente você é uma boa mãe, né? Quando a gente recebe elogios de pessoas que estão olhando pra nós, olhando de fora a circunstância, provavelmente você tem um pouco, né? Pelo menos, de boa mãe. Que legal. Gente, a gente precisa saber isso. A gente não pode ficar, eu não sei, eu não sei listar cinco qualidades minhas. Nossa, você foi feita a imagem e semelhança de Deus. Quando a gente fala que a gente não tem qualidade, a gente tá dizendo que Deus não tem qualidade. Será? A gente foi feita a imagem e semelhança dele, né? A gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas então, a mulher que prospera, aprende a desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Deixa eu falar uma coisa. Como que você vai desenvolver suas habilidades pessoais se você não sabe quais são elas? Já pensaram nisso? Como você vai desenvolver suas habilidades pessoais se você não descobriu quais são? Boa noite, meninas. Vocês estão entrando agora. Tô iniciando. Vou começar agora no primeiro tópico, tá? Dentro de habilidades, eu vou pedir que vocês compartilhem essa live. Quando vocês compartilham a live, me ajuda. Mas abençoa mulheres que vão chegar aqui e podem ser tocadas por esse assunto, podem ser transformadas por esse assunto, tá? Então, manda no aviãozinho ali embaixo pra mais mulheres. Pra cinco primeiras mulheres da sua lista. Vamos lá. Então, primeiro passo pra mulher desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso. Sabe qual é? A mulher que prospera busca e conquista desenvolvimento pessoal. Vou repetir. Primeiro passo. A mulher que prospera busca e conquista desenvolvimento pessoal. Lembra que ontem falamos sobre autoconhecimento? Quem cumpriu o desafio de ontem, tá um passo à frente. Quem cumpriu... De ontem nada, gente. Foi na segunda. Ontem foi terça, né? Quem cumpriu o desafio de terça... De segunda, tô louca. Quem cumpriu o desafio de segunda-feira no desafio 1 sabe do que eu estou falando e tá um pouquinho mais à frente, tá? Então, falamos sobre autoconhecimento. Já vamos falar mais a semana que vem na série Organizadamente. Lá a gente vai aprofundar autoconhecimento. Mas o primeiro passo aqui pra você desenvolver suas habilidades pessoais com sucesso é buscar e conquistar desenvolvimento pessoal. Pra isso, você precisa se conhecer, falamos ontem, segunda, quem cumpriu o desafio, já está um passo à frente aí. Quem não cumpriu, calma. Dá tempo de cumprir depois, tá? A mulher que prospera sabe pra onde está indo e procura ativamente alcançar as suas metas. Me responde aí, você sabe pra onde você tá indo? Seja bem sincera com você mesma. Você sabe pra onde você tá caminhando? Você tem objetivos? Você sabe quem você quer ser daqui a 10 anos? Daqui a 20 anos? Quando seus filhos já estiverem adultos? Você sabe quem você quer ser enquanto pessoa, enquanto mãe, enquanto profissional, enquanto esposa? Financeiramente, sei. Aí, ó, sei. Poderia repetir, por favor, o que você quer que eu repita, Eliana? Me fala o que você quer que eu repita. Não sei, ó. Jaqueline falou que não. Então, gente, a primeira coisa, e a gente vai aprender isso bem aprofundado. Eu falei que esse aquecimento são spoilers, né? A gente vai aprender bem aprofundado semana que vem na série Organizadamente, tá? Mas a primeira coisa, a mulher que prospera, ela sabe pra onde está indo e procura ativamente alcançar suas metas. Deixa eu falar uma coisa. Sabe quem que não alcança meta? Quem não tem meta? São as únicas pessoas que, não desistindo, não alcançam metas. Quem não tem metas. Entendeu? Você precisa saber pra onde você está caminhando. Já dizia o gato da Alice no País das Maravilhas. Pra quem não sabe pra onde quer ir, qualquer caminho serve, né? Eu não sei o que eu estou fazendo da vida. Eu não sei como que eu estou criando meus filhos. Eu não sei o que vai ser do meu casamento. Eu não sei pra onde eu vou profissionalmente. Eu não planejo nada com as minhas finanças. Então, qualquer caminho serve. Quando você colheu o que você plantar daqui a 10 ou 20 anos, daí você vai pensar, ah, eu devia ter planejado, né? Ah, pois é. Estou querendo aprender mais sobre isso. Então, Cláudia, você fica aqui até semana que vem. Tudo. Olha tudo. Anota tudo. Se aprofunda em tudo. Quem quer transformação, faz da melhor forma. Tá bom? Fica assim, ah, tem um conteúdo legal lá. Talvez eu olhe algumas coisas. Não. Então, fica até o final, tá? Se você quer transformação, você tem que se aprofundar no conteúdo. Tá bom? Então, a mulher que prospera sabe pra onde está indo e procura ativamente alcançar suas metas. Essa mulher deve ter objetivos claros. Eu sei o que eu quero. Exatamente. Na minha área pessoal, na minha área profissional, na minha área familiar, na minha área financeira. Eu sei o que eu quero. Expectativas firmes. Expectativas firmes. Desejos que se tornarão realidades. Coisas atingíveis. Tá bom? São coisas atingíveis. Ai, eu quero ser magra, só que eu quero ser magra amanhã. Não, amanhã não dá, meu amor. A gente tem que colocar metas realistas, entendeu? Porque nada acontece de forma imediata. Então, desejos que se tornarão realidades. Podem se tornar se você assim trabalhar, né? Pra que eles se tornem. A mulher que prospera deve ter isso, objetivos claros, expectativas firmes e desejos que se tornarão realidade. A mulher que prospera, ela tem que viver o potencial para o qual foi criada. Você sabe pra que você foi criada? Você sabe quais são as suas habilidades que Deus te deu pra que você usasse? Se você não tá usando, você não tá cumprindo o propósito pra qual você foi criado. Deus te deu habilidades únicas, específicas, que eu não tenho. Eu tenho habilidades que talvez você não tenha. Pra gente cumprir o propósito para o qual fomos criadas. Você sabe quais são essas habilidades? Você tem objetivos e metas através dessas habilidades, com essas habilidades? Né? Você tá vivendo o potencial que você tem? Gente, a gente tem pesquisas que falam que a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral. Imagina se a gente usasse 20. Imagina se a gente usasse 30. Sabe? Como é que eu faço isso me desenvolvendo? Buscando e conquistando o desenvolvimento pessoal, que é o primeiro passo. Eu preciso querer, eu preciso ser intencional, hein? Eu preciso colocar metas, eu preciso trabalhar pra que essas metas sejam atingidas. Deixar a mulher que prospera, ela deixa com que Deus transforme as nossas atitudes. Deixa eu falar uma coisa. Tem um versículo que quem é minha aluna já conhece de cor, salteado, de trás pra frente, né? Que é Provérbios 4, 23. Que diz assim, ó. Anota aí. Provérbios 4, 23 pra você procurar depois. Que diz assim, ó. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ai, que forte, né? Eu vou repetir. Tenha cuidado com o que você pensa. Pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Aquilo que você fica pensando e massificando na sua mente é o que vai acontecer. Ai, é mágica? Claro que não. É porque você, o seu cérebro é coerente. Ele acredita naquilo que você fica pensando. Se você pensa que você consegue fazer tal objetivo, você vai trabalhar pra que aquilo se torne realidade. Se você pensa que você não consegue, você vai ficar com a bunda no sofá. Porque você já acha que não consegue. Pra que que tu vai trabalhar? Pra que que tu vai te esforçar? Né? O nosso cérebro, ele quer conforto. Ele quer sempre conforto. Mais fácil. Eu comecei agora há pouco a empreender com a Doterra. A Doterra é uma empresa de óleos essenciais que eu sempre usei, né? E eu achei o plano de carreira fantástico. E entrei e tô me desafiando. Porque é uma área que eu sempre tive muita dificuldade. Mas eu nem fico falando mais que eu tenho dificuldade. Que são vendas diretas, assim, né? E tô tentando. Não é fácil pra mim. É algo que me tira totalmente da zona de conforto. Mas talvez por isso que eu quis mais. Pra provar pra mim mesma que eu consigo. Pra provar que eu vou ser boa em vendas. Sabe? Em vendas diretas. E eu sempre falei, nossa, tem muita dificuldade. Eu não sei vender. Não é pra mim. Pra tudo. Que se relaciona à venda direta. E eu entrei agora e eu quero provar pra mim mesma que eu consigo. Eu tô acreditando que vai dar certo. Eu tô acreditando que eu vou conseguir. E provavelmente, se eu continuar acreditando nisso e reforçando isso pra mim todos os dias, eu vou conseguir. Mas o que eu queria dizer é que isso me tira totalmente da zona de conforto. Seria muito mais fácil pra mim eu ficar como eu estava. Eu já empreendo aqui. Eu já empreendo com uma coisa que eu amo, que é a organização. Mas eu quis pegar mais uma coisa. Porque eu sei que eu consigo. Eu sei que eu sou capaz. Eu sei que eu tenho habilidade de me comunicar. É uma das habilidades que Deus me deu. Então, por que que eu não vou conseguir esse negócio? Eu vou conseguir. Sabe? E conversando com muitas pessoas sobre isso, as pessoas falam, Ai, mas eu até queria trabalhar com isso, mas tem que vender, né? Gente, tem que trabalhar. Qualquer coisa que você quer mudar na vida tem que trabalhar. Dinheiro não cai do céu. As tuas habilidades não vão cair do céu. Habilidades são aprendidas. Você já foi criada com uma tendência a ser bom em alguma coisa. Mas nada cai no céu. A gente precisa trabalhar. Ai, pra entrar lá, pra vender os óleos essenciais da do Terra, tem que vender, né? Claro! Tem que vender uma empresa de produtos. Tem que vender. Ou você quer ganhar dinheiro sem trabalhar, né? Aqui na internet, eu tô aqui toda semana fazendo lives há 3, 4 anos. Tem que trabalhar. Tem que botar a cara a tapa. Ou acha que eu não teria mais nada pra fazer nesse tempo? Claro que eu teria. Tô aqui dando conteúdo gratuito pra vocês. Por quê? Porque é meu trabalho. Porque eu tenho que me esforçar. Eu poderia muito bem agora estar ocupando esse tempo e estar sentada com minhas filhas olhando filme. É bom? É. É minha prioridade? Inclusive elas? É. Mas eu sei o meu momento de trabalhar. E esse é o momento. Entendeu? Então tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Para de dizer que tu não consegue. Que tu não tem qualidade. Que tu não vai dar conta. Que tu já tem muita criança pequena em casa. Então tu não consegue trabalhar. Que tu não consegue ser boa esposa porque tu tá focada só nos teus filhos. Para de dizer isso. Ah, eu não consigo emagrecer porque a comida me domina. Não consigo ser mais forte. Eu até queria, mas não consigo. Se você ficar dizendo isso, é isso que vai acontecer. Porque o teu cérebro é coerente e ele vai acreditar nisso. Tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Isso é bíblico. Não sou eu que tô falando. É muito forte isso. E acontece. Ah, eu odeio academia, né? Ah, é chato a academia. Eu não gosto. Eu nunca consigo. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Ontem de noite eu falei pro meu marido. Ah, hoje eu vou de manhã. Amanhã eu vou de manhãzinha na academia, né? Que era hoje. Quando eu acordei hoje, friozinho e tal. Ah, não vou. Não vou. Não vou. Ainda tava com uma dor no meu joelho. Eu tenho problema no joelho, né? Tava com uma dor no meu joelho. Eu digo, ah, não vou. Não, não dá nada. Ninguém vai saber mesmo, né? Daí eu pensei, para de mediocridade, Mirelle. Vai sim. Daí eu sentei um pouquinho no banco, esperei a dor no meu joelho passar. Botei a roupa e fui. Foi o melhor treino da minha vida? Claro que não. Mas eu fui. Eu fiz. E voltei pra casa. Feliz da vida, porque eu tinha conseguido. Tenha cuidado com o que você pensa. A sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Ah, eu não sou boa mãe. Ah, eu sou uma péssima esposa. Ah, eu sou assim mesmo. Eu cresci assim, né? Vou morrer assim. Ah, eu sou reativa mesmo. Eu grito com todo mundo. Já sei, né? Para. Para com isso. Né? Isso é bíblico. Bem-vinda, Tati. Provérbios 4, 23. Obrigada, Ana Lua. Ana Lua anotou aí pra nós, tá? Quem quiser copiar, aí anotar, grifar, pra depois procurar lá. Então, o primeiro é a mulher que prospera, busca e conquista desenvolvimento pessoal. Vamos pro segundo passo? Primeiro, a mulher que prospera busca e conquista. Ela não só busca. Ela acredita que vai conquistar. Então, ela busca e conquista. Por quê? Porque a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos, tá? Passo 2. Aprende. A mulher que prospera aprende a trabalhar com as próprias mãos. A mulher que prospera aprende a trabalhar com as próprias mãos. E eu não estou falando aqui só de trabalho remunerado, tá? Ah, eu trabalho pra ganhar dinheiro. Não é só isso. Ah, isso também. Óbvio. Mas não é só isso. A mulher que prospera tem prazer no que faz. Você que trabalha fora, que passa o dia reclamando do que faz, algo não está certo. A mulher que prospera, ela tem prazer no que faz e por isso ela prospera. Porque ela gosta do que faz. Porque ela ama o que faz. Ela faz com diligência. Ela faz com excelência. Ela faz o melhor que ela consegue. Ela dá o seu melhor no que ela ama fazer. Porque ela gosta. Porque ela tem habilidade naquilo. Porque ela aprendeu a trabalhar com as próprias mãos. Seja ser mãe. Seja ser esposa. Seja limpar a sua casa. Seja trabalhar fora. Seja empreender. A mulher que prospera faz com diligência. Faz com excelência. Porque o nosso padrão de filha de Deus não é o comodismo da terra. É a excelência dos céus. Pode anotar também, tá? Deixa eu falar uma coisa. Habilidades são aprendidas. Ok? Só que você precisa saber quais são as tuas. Pra você trabalhá-las. Deus te deu habilidades únicas. Deus te deu habilidades específicas. Talvez você esteja crua nelas. Ah, eu sei que talvez eu seria boa. Mas eu nunca fui atrás disso, né? Habilidades são aprendidas. Habilidades são treinadas. Faz sentido ou não faz pra você? Gente, deixa eu dar um pause aqui rapidinho. De 0 a 10, quanto tá fazendo sentido pra vocês tudo que eu tô falando? Porque às vezes pra mim tá muito claro. Mas pra vocês tá confuso. Tá fazendo sentido? Hoje nós estamos falando sobre habilidades. Sejam habilidades que vai fazer você ganhar dinheiro ou não, tá? Habilidades aí como mãe, como dona de casa, como esposa, como amiga, como conselheira, né? Total. Que bom, Manalu. Eu preciso que faça sentido pra vocês. Porque pra mim faz sentido. Eu estudei isso aqui. Eu estudo todos os dias sobre isso. Eu preciso que faça sentido pra vocês. Ai, que bom. Tatiane, que bom. Tá. Fico mais tranquila assim. Eu não gosto de vocês ficam quietinhas. Eu fico, ai meu Deus, será que tá fazendo sentido? Deus precisa. Sabe do quê? Ele não precisa da nossa habilidade treinada. Pra iniciar. Ele precisa da nossa disposição. Tá fazendo sentido. Ai, graças a Deus. Eu fico com medo, gente. Será que eu falei um monte de coisa e ninguém entendeu nada? Tá ótimo. Deus não precisa das nossas habilidades. Porque ele já te deu a habilidade. Basta você treinar. Claro como a neve. Ótimo, Rosimeire. Adoro a Rosimeire. Claro como a neve. Até me perdi. Deus não precisa das nossas habilidades. Ele já te deu essa habilidade e a gente vai treinar. Deus precisa. Sabe do quê? Da tua disposição. De estar disposta a. Disposição vale mais do que habilidade. Sabe aquela pessoa que tem uma habilidade incrível? Mas tem medo. Acha que não consegue. Acha que não é boa. Não quer ir se expor. Não sabe que pode ajudar pessoas. E guarda a habilidade pra si. É muito menos útil do que a pessoa que nem é tão habilidosa assim. Mas tem disposição. Eu tenho disposição em aprender. Eu vou fazer mesmo não sendo perfeito. Eu vou dar minha cara a tapa. Eu vou ajudar pessoas. É muito melhor a disposição do que a habilidade. E você entende isso. Agora, une as duas coisas. Lembra do início? Lembra de ontem? Eu não quero escolher. Eu quero ter habilidade ou disposição. Ah, então eu quero ter habilidade. Eu quero ter disposição, né? Não, eu quero ter os dois. Vem com a tua disposição. E treina pra que você fique hábil. Pra que você tenha a habilidade. Pra que a sua habilidade se aperfeiçoe. Essa é a palavra. Entenderam? Deus quer a tua disposição. A sua habilidade é treinada. Você tem que estar disposta a treinar. Disposta a agir. Tá? Tem uma frase que diz... Eu não sei exatamente como é a frase. Porque eu sou péssima pra decorar essas coisas. Mas a frase diz assim. Se o dia que você lançar alguma coisa. Um negócio, né? Um produto. Se tiver perfeito. Se você achar que tava perfeito. É porque você demorou demais pra lançar. Né? Você demorou demais pra fazer. Porque as primeiras coisas que a gente faz não é perfeita. Eu olho minhas lives. Lá de 2018. E penso. Jesus! Quem é essa pessoa falando? Né? Eu olho meus vídeos. Lá de 2018. Eu penso. Meu Deus! Olha o jeito, né? Mais engessada. Tímida. Até as coisas que eu falava. Com menos experiência. Por quê? Porque é treino. Porque é habilidade. Mas eu deixei de dar minha cara a tapa. Não, não deixei. Entendeu? Deus quer a tua disposição. A habilidade é treino. A habilidade é treinado. Óbvio que se você puder unir as duas coisas. A habilidade e treino. A habilidade e disposição. É maravilhoso. Tá bom? Deus precisa da nossa disposição. E nós precisamos estar em processo de crescimento contínuo. Pra conseguir trabalhar com as próprias mãos. Eu vou repetir esse trabalho. Não necessariamente é o trabalho remunerado. Tá? É o trabalho que você faz. É o que você trabalha todos os dias. Aliás, vocês devem trabalhar muito, né? Porque o que eu mais ouço das mulheres é... Ai, não tenho tempo. Gente, ontem eu fiz uma live com a Letícia. A Letícia é minha amiga. Não sei se ela tá aí agora. A Letícia é minha amiga. Mãe de cinco. Cinco pequenininhos. A mais velha tem sete anos. O mais novinho tem cinco meses. Ela é dona de casa. Ela faxina. Ela é mãe homeschooler. Dá aula pra eles em casa. Cuida dos cinco. E empreende. E eu não vejo a Letícia reclamar nunca. Sabe? Deus quer a tua disposição. E pra isso a gente precisa estar em processo de crescimento contínuo. O que que é processo de crescimento contínuo? É isso que as minhas alunas fazem. As minhas alunas que estão aqui, ó. Ana Lu. Rosimeire. Chiliane. Quem mais eu vi aqui? Denise. Eu vi várias alunas minhas aqui. Ai, devo ter esquecido de alguém. Grita aí se você é minha aluna e eu não falei teu nome. Grita aí. Eu não consigo ler todos os comentários, gente. Grita aí. Se tiver mais aluna minha. Todas as minhas alunas estão fazendo. Por que que elas estão aqui na live hoje? Se elas têm um método todo lá. Se elas têm o nosso grupo lá exclusivo. Se elas têm acesso a mim. Por que que elas estão aqui na live? Processo de crescimento contínuo. Processo de crescimento contínuo. Elas querem melhorar. Elas querem aperfeiçoar. Elas querem. A Denise. A Denise. Eu falei, não falei? Tati, minha aluna. Tati, gente. Eu sou péssima. Olha aí. Tati, Denise. Eu não consigo ler tudo, tá? Às vezes passa. Eu sou míope. Eu só enxergo vocês quando eu vejo que subiu a tela e vou pra frente. Que daí meus... Eu consigo entender quais são as letrinhas. Que a pessoa é míope valendo aqui. Tá? Só que eu não consigo usar óculos na live por causa da luzinha. Do ring light. Então, gente. É processo de crescimento contínuo. Por que que as minhas alunas estão aqui? Tem aluna minha que não tá aqui? Tem. Tem aluna minha que não acompanha o grupo? Tem. Tem aluna minha que comprou o método. Que daqui uns dias vai abrir nova turma e nunca assistiu? Tem. Tem. Essa pessoa tá crescendo? Não. Não. Aí, ó. Estou me aperfeiçoando por isso. Estou aqui. Glória a Deus. Exatamente. Rosimeire. Parabéns. Você está em processo de crescimento contínuo. E essa pessoa que vai ser uma mulher que prospera, tá? E quem tem de amiga e ainda vai virar aluna. Aí é bom demais. Aline. Ó. Amiga, cliente. É isso aí. Gente. Conteúdo repetido é conteúdo retido. Exatamente. Sempre falo isso. Conteúdo repetido é conteúdo retido. Vamos lá. O que que a gente precisa pra estar em processo de crescimento contínuo? Pessoal que tá aqui, das minhas alunas, já fixem os pontos e vê se vocês estão fazendo todos, tá? Primeiro, conheça a si mesma, tá? Conheça a si mesma. Você tem que se autoconhecer. Quais são os seus pontos fortes? Se eu te pedir agora 20 qualidades, você sabe escrever pra mim? 20 qualidades? Ai, Mirelle, não sei. Escreve uma redação aí de 20 linhas com o tema Quem Sou Eu? Você sabe escrever aprofundando. Não vem me dizer que tu é legal. Legal não é qualidade. Você sabe? Pra você se conhecer, você precisa saber quais são os seus pontos fortes. Quais são os seus pontos... Gente, eu preciso de água. Quais são os seus pontos a melhorar? Você precisa saber... Vejo seus vídeos, mas nunca consigo ao vivo. Primeira vez. Bem-vinda, Fabi. Quais são os seus pontos a melhorar? Como você reage diante das situações, de uma alegria, de uma frustração, da raiva, da discussão em casa, né? Como você reage diante da desobediência das crianças? Como você reage diante de uma circunstância adversa? Você precisa se conhecer. O primeiro passo pro crescimento contínuo. Autoconhecimento. Segundo passo. Descubra sua paixão. O que você ama fazer? A gente tava numa aula ao vivo com as alunas, que na verdade o método é um curso gravado. Mas eu faço de vez em quando umas aulas ao vivo assim a mais, um plus. A gente tava numa aula ao vivo e eu perguntei pras mulheres o que elas faziam pra se divertir. Que não é o caso aqui do que eu tô falando, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu perguntei, você sabe o que faz pra se divertir? 90% das mulheres não souberam responder isso. Ah, Mirelle, eu já perdi... Eu já perdi a... Eu nem sei mais o que eu faço pra me divertir. Eu nem sei o que eu gosto de fazer. Eu nem sei quando foi a última vez que eu me diverti. Triste, né? Você sabe qual é a sua paixão? Você sabe o que você ama fazer? Você sabe o que você faria de graça pra vida inteira? Sabe por que eu comecei a trabalhar com organização? Porque uma vez, meu marido, Eduardo, tá aqui. E a Nanda, não sei se a Nandinha tá aí, eu vi que ela entrou, mas eu acho que ela já saiu. A Nanda e o Eduardo perguntaram, Mi, se você pudesse fazer uma coisa pra vida inteira, sem cobrar, fazendo de graça, assim, o que você faria? Eu falava, ah, falar sobre organização, organizar guarda-roupa, organizar armário, montar rotina. Isso eu faria, assim, ó, de graça pra todo mundo o dia inteiro. E eles falaram, eles foram lá em 2016, 17, mas por que que tu não trabalha com isso? Porque eu sempre amei esse assunto. Eu amo a organização. Assim como eu amo as coisas naturais. Quem me acompanha há mais tempo sabe que eu amo shampoo e condicionador em barra. Eu amo fazer meu próprio desodorante, por isso que eu tô empreendendo com óleos essenciais. Porque é uma paixão pra mim também. Faria de graça, falaria sobre isso de graça. Eu amo fazer exercício em casa. Olha só, já que te admiro, tá? Já entrou no meu top, top, top da admiração aqui. Quem é que ama fazer exercício, gente? Já, já, tô te admirando, nem te conheço, mas já te considero, tá? Então, descubra a sua paixão, das suas habilidades. Qual é a sua paixão? Você sabe o que você faria de graça a vida inteira? Não vale fofoca, tá? Não vale rir com as amigas, isso é lazer. Rir com as amigas, tomar café, isso não vale, tá? Eu também amo. O que que você faria de habilidade, de trabalho, até de graça? O que que você gosta de fazer? Tá? A minha filha mais velha, ela diz assim. Ela desenha muito, 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 muito bem. Muito bem, muito bem. Assim, ó, os desenhos dela não parece que foi de uma criança, sabe? E eu falo assim, meu amor, tu pode trabalhar com isso. Ela, não. Quando eu começar a trabalhar com isso, isso vai deixar de ser lazer. E eu gosto disso como um lazer. Eu digo, tá bom, não tá mais aqui quem falou, né? Sou a louca da organização. Olha a Cíntia aí, olha a Cíntia. Gente, você sabe o que que vocês fariam de graça? Você sabe? Então, o segundo passo de crescimento contínuo é descobrir a sua paixão. Eu faria comida. Sério, Rosimeire? Já te admiro mais ainda, olha só. Já te conheci, agora te admiro mais. Quem é que gosta de fazer comida, gente? Eu faço, mas eu faço porque eu tenho que fazer, né? Olha, admiro. Terceiro. Então, primeiro, conheça a si mesma. Pontos fortes, fracos, qualidades, tudo. Segundo, descubra a sua paixão. Terceiro, olhe-se no espelho. Busque a retroalimentação. Retroalimentação te analisa. O que que você tem acertado? O que que você tem errado? Quando você vai trabalhar em algo, o que que você fez de errado que poderia melhorar? Ah, Mireille, mas eu não gosto de crítica. É preciso. É preciso. É a melhoria constante, crescimento contínuo, que a gente tá falando. Entendeu? Busque a retroalimentação. Se olha no espelho. Quando eu comecei a gravar vídeos lá em 2018, eu postava e nunca mais olhava. Tinha vídeos que eu postava, dava pro Eduardo e dizia, posta pra mim aí. E nunca mais acessava, assim, eu nunca mais. Morria de vergonha. Daí, o que que acontecia? Eu não sabia muito o que que eu tava acertando, o que que eu tava errando. Entendeu? Daí, hoje, eu olho os vídeos. Eu volto e olho, porque eu preciso saber o que que eu tenho que melhorar. Teve uma vez que eu tava num vídeo ao vivo aqui. Quem tava nesse vídeo, gente? Que eu tava falando aqui. E uma pessoa, eu sempre fico lendo os comentários ao vivo, bem alto, né? Achando que é só comentários sobre o assunto, ou até que é algum elogio, alguma coisa. Eu comecei a ler e a criatura, não sei se ela tá aí hoje. Não deve estar, acho que ela nunca mais apareceu em nenhuma live minha. Ela botou assim, eu comecei a ler alto, né? Eu comecei a ler, ao vivo, gente. E eu comecei assim. Nossa, Mirelle, a sua live é maravilh... O seu conteúdo é maravilhoso. Mas o seu ahn que você fala é insuportável. E eu lendo alto. Na hora que eu falei aquilo, eu... Tipo assim, meu Deus, falando mal de mim mesma, né? Daí, eu ri e falei assim, ai, desculpa. Eu não vou mais fazer esse ahn, né? Só que assim que eu acabei de falar isso, eu fiz o ahn de novo. Daí, eu disse, ai, quer saber de uma coisa? Esse é o meu jeito, desculpa se você não aguenta. Sai da live, eu não consigo mudar quem eu sou, a minha essência, né? E daí, enfim, um monte de gente começou a comentar e tal. Mas assim, foi muito bom ela ter falado. Claro que não da forma como falou, talvez ao vivo ali. Mas eu percebi, eu nunca tinha percebido que eu fazia esse ahn. Ó, eu, ahn, que eu fazia esse ahn. Eu nunca tinha percebido. Depois me disseram já que é coisa de gaúcho, né? Agora eu vi que realmente gaúcho faz isso. Antes de falar, né? Mas eu nunca tinha percebido. Retroalimentação. Quando eu olho agora alguma live, eu fico, meu Deus, quanto né que eu falei. Quanto tá que eu falei. E eu fico apercebendo isso. É crescimento contínuo. Se eu não me olhar e não ver como eu tô boa ou como eu tô ruim, eu não vou melhorar. Eu estava. Achei bem grosseiro da parte dela. Gente, foi a forma que ela falou, né? Super normal fazer esse ahn. Luísa, então, nós somos gaúchos, mas pra cá ninguém faz, né? Gente chata. E daí ela botou, nossa, o conteúdo tá incrível, mas teu ahn é insuportável. Não sei como é que aguento, alguma coisa assim. E eu lendo alto, né? E eu, então, desculpe, eu não vou mais fazer. Daí eu, o que que eu tava falando mesmo? Daí eu disse, olha, não vai dar, não vai rolar, eu não vou conseguir parar de fazer. Né? Mas foi bom. Hoje eu tento cuidar. Não consigo ainda, perfeitamente? Claro que não. O meu ahn é meu, né? É do gaúcho. Mas, eu amo esse ahn. Até eu falo. Eu sou gaúcho, também fala assim. Eu descobri depois, Irene. Eu comecei a perceber. Depois que a mulher me falou, eu comecei a olhar todo mundo falando. E só os gaúchos fazem fazer esse ahn. Entendeu? Até eu que sou carioca, que estou pegando esse ahn aqui do sul. Ai, Ellen, pois é. Mas, enfim, gente. Retroalimentação. Entendeu? Eu fico olhando e fico percebendo. Falei muito né. Falei muito ahn. Preciso melhorar. Sabe? Crescimento contínuo. Eu quero, em 2025, fazer live aqui perfeita. Olha eu. Com uma oratória perfeita. Muito melhor. Com conteúdo melhor. Como que eu vou fazer isso? Crescimento contínuo, tá bom? Então, conheça a si mesma. Descubra a sua paixão. Olhe-se no espelho. Quarto. Desenvolva a sua criatividade. Gente, eu sempre falei que eu não era uma pessoa criativa. Sempre. Eu sou uma pessoa muito analítica. Muito organizada. Então, eu busco fazer as coisas de forma muito rotineira. Sempre igual. E isso acaba podando um pouco a nossa criatividade. Eu até contei uma vez que eu levava minhas filhas a pé pra escola. Uma época que era bem pertinho. E a gente sempre ia pela mesma rua. A gente ia reto, dobrava e chegava na escola. Reto, dobrava na avenida e chegava na escola. E um dia a gente tava indo e a minha filha quis entrar numa rua antes. Eu não. E ela, mas por que não? E na hora que ela falou, mas por que não? Eu fiquei, é, por que não? Por que não? Vai dar no mesmo lugar. Eu tendo a fazer sempre a mesma coisa da mesma forma. E isso poda um pouco a criatividade. Mas eu parei de falar que eu não era criativa. Porque senão, eu vou ser... Você diminuiu o meu, né? Retroalimentação. Graças a Deus. Glória a Deus nas alturas. Olha, a Ana Lu percebeu. Eu tenho tentado, mas ainda é bem difícil. Então, a organização, o ser analítica, né? Me poda um pouco dessa criatividade. Mas eu parei de falar que eu não consigo ser criativa. Porque o nosso Deus é um Deus criativo. Vocês viram como é que Deus criou o mundo, gente? Olha a natureza. Olha um pôr do sol na praia. Vai pra uma montanha, vai pra uma cachoeira. Deus é ou não criativo? Olha o que ele criou. Olha a quantidade de animais. Isso que a gente fala, ah, aqui no Brasil tem esse. Cara, olha nos outros países. Olha... Deus é muito criativo. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Eu preciso ser criativa. Desenvolva a sua criatividade. É treino. É treino. Para de falar que tu não é criativo. Deus é muito criativo. E ele nos fez a imagem e semelhança. Então, eu também sou criativa. Eu só preciso desenvolver. Ok? Quarto lugar, então, desenvolva a sua criatividade. Quinto lugar, estabeleça metas. Quem falou que não sabe estabelecer metas lá no início, que não tem metas lá no início, tá? Estabeleça metas. Para cumprir uma meta, o que tem que fazer? Tem que ter meta. De novo, para cumprir uma meta, tem que ter meta. Ok? Metas. Como é que se estabelece metas, Mireille? Lá no meu método, eu ensino isso desde o início e... Como é que fala? Destrinchado. Né? Mas aqui eu vou falar por cima. Uma meta, ela precisa ser específica. O que que tu quer fazer? O que que é? Tá? Com detalhes. Ela precisa ser mensurável. Tá? Eu quero emagrecer. Mas quanto tu quer emagrecer? Ah, eu quero emagrecer 10 quilos. Ah, legal. Não, eu quero emagrecer 2 quilos. Eu quero emagrecer 25 quilos, tá? Deixa eu ler aqui. Tua metodologia organizada que reflete quem tu é, demonstra quão criativa tu é, conseguir usar tua melhor versão de forma criativa. Ah, meu Deus. Assim, eu choro. Não, não vou chorar, porque eu não choro. Luiza, obrigada, mas isso é um trabalho, assim, ó. É Eduardo me empurrando, né? E eu indo, tipo assim, meio que na... Né? Porque eu tenho essa dificuldade. Quer dizer, eu tinha essa dificuldade, mas eu tô me puxando pra ser criativa. Obrigada. Isso é importante pra mim. É, eu sou tão criativa que eu preciso focar. Lili é minha cunhada. Por quê, Lili? Porque teu perfil é um perfil oposto do meu, né? Tu é uma pessoa criativa que gosta de novas ideias, que pensa várias coisas, que tá sempre em busca de coisas novas. É um perfil oposto do meu. Nossa, eu, se eu acerto o negócio, eu vou sempre ali, ó. Certinho. Sem imagem pro erro, né? São perfis diferentes, mas não que você não possa se organizar mais e eu não possa ser mais criativa, né? É o trabalhar. É a habilidade aprendida. Mas, enfim, obrigada, Luísa. É muito importante isso. Ainda mais de pessoas que me conhecem. É, uma meta ainda precisa ser específica. O que é que eu quero? Ser mensurável. Quanto que eu quero emagrecer? Eu quero viajar pra onde? Tá? Mas é possível isso, né? Opa, calma. Atingível. Agora sim, é possível, né? Aí eu quero emagrecer 60 quilos, tá? Mas isso é possível? Tu pesa, sei lá, 80, tu quer emagrecer 60, ficar com 20? Sério? Né? Tipo assim, claro, dei um exemplo bizarro, tá, gente? Só pra vocês entenderem. Tem que ser meta possível. Meta que é alcançável de alguma forma. Quarto, realista. Uma meta realista, né? Vamos, calma. Não dá pra emagrecer amanhã. Ok? E temporal. Tem que ter um tempo. Eu quero emagrecer 10 quilos até dezembro. É muito, né? Vamos, vamos, vamos. Eu quero emagrecer 10 quilos até maio do ano que vem. Ok? Fazendo isso e isso e isso, tá? A meta tem que ser bem traçada. E tem que ser pessoal também, tá, gente? Não vai mudar a meta pros outros, não. É pra você. Tem que depender de você, tá? É... Penso tanto que me perco. Me perco no caminho. Mas minha organização ajudou muito. É, mas é o teu perfil, Lili. Mas é trabalhado, né? A habilidade aprendida. Tá, gente? Então, a mulher que prospera aprendeu a trabalhar com as próprias mãos. Esse foi o segundo passo. O primeiro foi. A mulher que prospera busca e conquista desenvolvimento pessoal. Tá fazendo sentido, né? Eu não... Vocês não estão muito confusas com o assunto. Tá? Tá dando pra entender. Nó? Terceiro passo. A mulher que prospera aprendeu a entrar no mundo dos negócios. Tá? O que que a gente tá falando? Sobre prosperidade integral. Então, a gente não tá falando sobre ser satisfeita só no casamento, ou só na maternidade, ou só nas finanças, ou só profissionalmente. Ou, né? A gente tá falando E, E, E e E. Eu quero ser uma boa mãe, E, uma boa esposa, E, uma boa profissional, E, com as minhas finanças organizadas, E, uma boa amiga, né? A gente tá falando E aqui porque a gente quer prosperidade integral. Organização integral, que é aquilo com que eu trabalho. Beleza? Então, a gente vai falar de negócios também. E se você aí vive dizendo que não tem dinheiro, fica aqui, tá? Fica aqui porque Deus te deu habilidade com ela. Você pode empreender, ou com ela você pode trabalhar, nem que seja pra alguém, não tem problema nenhum. Você pode... Eduardo sempre fala isso. Você pode empreender dentro do seu concurso. Você pode empreender dentro da empresa com a qual você trabalha. Porque o empreendedorismo está na atitude da pessoa. Não necessariamente em ela ter o próprio negócio, tá? Mas a mulher que prospera aprendeu a entrar no mundo dos negócios. Olha só essa mulher virtuosa. Vamos voltar lá pra Bíblia? A mulher virtuosa, ó. Deixa eu ver. Bom, eu falei já do negócio dela, né? O versículo 25. Não. Aqui, 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Ah, minha filha, ela é empreendedora alta, né? Ela vende para os comerciantes. Ela não vende pro consumidor final. Só que ela se encarrega da sua casa. Ela cuida do seu esposo. Ela cuida dos seus filhos. Mas, ela também tem outras ocupações. Ela é administradora. Ela é uma mulher de negócios. Ela é sábia para tomar decisões. Prudentes. Né? Aqui tem um texto, um versículo que fala que ela compra um campo e planta uma vinha. Né? Poxa, ela compra um campo, compra um terreno e ela planta ali dentro para multiplicar o dinheiro dela. Ela não sai gastando, né? Não. Ela cobra, investe no terreno e multiplica aquilo ali. Ela é sábia. Ela assume grandes responsabilidades. Saberá enfrentar de forma excelente qualquer situação. Porque a sua confiança está posta no Senhor e não nas suas habilidades. Porque as minhas habilidades, elas são treinadas. As minhas habilidades, inclusive, são falhas. Porque eu sou falha. Eu sou humana. Eu sou pecadora. Mas, a confiança dela está no Senhor. Tanto que o texto de Provérbios 31 acaba assim, ó. Cadê? Versículo 30. A formosura é uma ilusão. E a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. E ela foi elogiada em todo esse texto, né? Qual é o segredo? Temor ao Senhor. É óbvio. Ai, agora eu vou temer o Senhor e vou ficar deitada. Não. Tá? É pra trabalhar com aquilo que Deus te deu. Mas, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Já diz outro texto de Provérbios, tá? Muitas vezes a gente acredita em coisas que não são verdades. Coisas que nos disseram. Alguém falou pra nós, né? E daí a gente pensa. Ai, já não aguento mais. É muita coisa. É porque você vê as mulheres reclamando pelo Instagram, né? Ai, maternidade real, gente. É muito difícil. Será que é muito difícil? Será que eu sou tão fraquinha assim pra me entregar por causa de um filho? Será que é tão difícil? Ai, Mirelle, mas é porque tu não tá na minha casa com as crianças. Gente, sério. A gente é mais forte do que a gente pensa. Se as circunstâncias fossem diferentes, aí eu seria diferente. Não ia. Não ia ser. Tá? É aquela pessoa que pensa. Quando eu tiver minha casa própria, vai ser tudo organizado. Não vai. Se você não organizar a alugada, não vai organizar a própria. Quando eu tiver meu carro novo, ai, eu não vou deixar sujeira dentro do carro. Vai ser limpinho. Não vai. Se você não cuida do pouco, como que você vai ter mais? Se você não cuida da pequena responsabilidade que tem, como Deus vai te dar uma responsabilidade maior? Não vai. Ai, eu não tenho valor. Eu não consigo. Eu não tenho nenhuma habilidade. Você foi criada a imagem e semelhança de Deus. Se Deus te deu habilidades, é porque Ele tem habilidades. E vamos, venhamos e convenhamos, né? Que Deus. Que criatividade. Que sabedoria. Que inspiração. E Ele te fez a imagem e semelhança dEle, né? Ai, eu não posso mudar minha forma de ser. Eu sou assim mesmo, grossa. Eu sou assim mesmo, preguiçosa. Será? Já questionou esses rótulos que colocaram em você? Né? Então a gente acredita em mentiras. Semana passada, semana passada nada. Nas últimas seis semanas nós fizemos uma série aqui que é as mentiras. Em que as... Como é que é? As mentiras que as mulheres acreditam e a verdade que as liberta. E nós falamos sobre mentiras que as mulheres acreditam como verdade. Que tristeza, porque são muitas mentiras. E várias dessas que eu falei aqui estavam lá, né? Quem acompanhou a série pôde ver isso. O segredo está em perseverar e ser constante. E esforçar-se para atingir seus objetivos. Deixa eu falar uma coisa? Falei ontem, né? Não, segunda. Só não consegue quem desiste no meio do caminho. Só não consegue quem desiste no meio do caminho. Eu até estava com um post aqui, mas eu acho que eu... Deixa eu ver. A Analu que botou para mim ontem lá no meu grupo, no grupo das alunas. Deixa eu ver se eu acho aqui. Bem legal. Deixa eu ver se eu acho. Bem interessante. Ah, meu Deus, já passei. Ai, Analu, como é... Ah, aqui. 100% das pessoas falam que vão fazer. 50% fazem uma vez. 30% fazem uma semana. 10% fazem por um mês. 1% faz por seis meses, sofrendo. E pouquíssimos, menos de 1%, fazem mais que um ano. A vida premia esses pouquíssimos. Lembre-se, nenhum feito memorável na vida foi construído do dia para a noite. Que sensacional, né? Gente, se tu começou um negócio, tu começou a empreender, persiste. O fruto não vai vir amanhã, não vai vir semana que vem, não vai vir no próximo mês, talvez nem no final do ano. Talvez demore alguns anos. Ai, menina, mas daí eu não quero. Gente, o mundo imediatista só ferra com a gente. Não existe nada imediato. Não existe transformação imediata. Quem é minha aluna sabe. Começou um negócio, trabalha, investe. Investe em conhecimento, investe em dinheiro, investe em tempo ali, tá? Senão, você não vai colher. Porque você não vai colher nada amanhã, você não vai colher nada semana que vem. Tudo que é duradouro, tudo que tem valor real, demorou para ser construído, tá bom? Investe. Olha que sensacional isso. 100% das pessoas falam que vão fazer. Quando eu falei lá na segunda-feira que tinha um teste, todo mundo que estava na live falou, ah, eu vou fazer, vou fazer. 50% fazem. Será que teve 50% que fez o teste? Lá. 30% fazem por uma semana. 10% fazem por um mês. 1% faz por seis meses sofrendo. E pouquíssimos fazem por mais de um ano. Vamos falar de academia, que é exercício físico, né? Quanto vocês persistem em exercício físico? Eu estou falando para mim também. Tá? Forte isso. Muito forte, Rosemey. Muito forte. Né? Muito forte. Se eu peguei um negócio para fazer, por isso que eu falei que eu entrei agora na do Terra, né? E eu quero fazer para dar certo. E Eduardo, quando ele viu, ele assistiu comigo a aula de apresentação, ele falou, amor, a gente vai fazer para dar certo isso. E ele é muito assim, né? E eu, ai, meu Deus, já pensando, ai, Senhor, né? Porque é difícil assistir o meio do caminho, né? Mas ele falou, a gente vai fazer para dar certo. Eu não vou fazer brincando. Eu vou fazer para dar certo o negócio. Então, eu vou fazer para ficar ali durante um ano, dois anos, três anos, 20 anos, né? Eu vou fazer para dar certo. Porque eu preciso persistir se eu quero conseguir alguma coisa, entendeu? As pessoas desistem. As pessoas estão num mundo acelerado. A cabeça em várias coisas. A atenção requerida pelo Instagram, pela novela, pelo não sei o que lá. E deixa de focar naquilo que poderia te trazer resultados. O que até me perdi aqui, gente. O segredo está em perseverar e ser constante. E esforçar-se para atingir seus objetivos. Só não chega lá quem desiste no meio do caminho, tá? Quarto passo. Vou repetir só os três primeiros para quem chegou atrasado, só para não ficar tão perdida. A mulher que prospera. Busque e conquista desenvolvimento pessoal. Dois. Aprende a trabalhar com as próprias mãos. Três. Aprende a entrar no mundo dos negócios. Une isso com o teu crescimento contínuo. Qual é a sua paixão? O que você faria até de graça? Agora faz para ganhar dinheiro isso também. Com um propósito maior de ajudar pessoas. Todo negócio ajuda alguém. Tudo que você faz, se você é professora, se você trabalha de Uber, se você trabalha numa faxina que seja, você está ajudando pessoas, você está abençoando a vida de pessoas, tá bom? Vê qual é a habilidade que você tem. A mulherada que falou que ama cozinhar, né? Eu mostrei um dia a Lu, que veio aqui em casa, não sei se a Lu tá na live, às vezes ela assiste, que veio cozinhar pra mim comida pra 15 dias. Gente, que sensacional essa habilidade. Ela ficou 5 horas aqui em casa, fez comida pra 15 dias, deixou tudo porcionadinho nas marmitas. Que bênção! Ela abençoou a minha vida. Dois meses seguidos que eu chamo ela. E ela abençoou a minha vida. Ganhou o dinheiro dela, porque é ganha-ganha. Quem já assistiu o desafio dos sete hábitos sabe do que eu tô falando. É ganha-ganha. Ela ganhou e eu ganhei também, né? Ela usou a habilidade que Deus deu pra ela, pra trabalhar, pra ganhar dinheiro, pra ajudar a família. Um trabalho que ela gosta, que ela ama, tá bom? A segunda, aprendeu a trabalhar com as próprias mãos. A terceira, aprendeu a entrar no mundo dos negócios. E agora a quarta, a mulher que prospera aprende a poupar, é investidora e muito mais. Uma mulher que prospera está sempre pronta para coisas inesperadas que a vida lhe traz. Como que a gente fica pronta pra coisas inesperadas? Esperando. Imaginando que talvez possa acontecer. Que talvez você possa precisar... Sabe? A mulher que prospera não sai gastando tudo. Ela não sai ganhando dinheiro, aumenta o salário e pensa que parcela cabe aqui, né? A mulher que prospera sabe poupar. Ela tá sempre pronta pra coisas inesperadas. A mulher que prospere é aquela que se esforça e tem coragem de empreender o propósito de Deus em sua vida. A gente não é empreender um trabalho, necessariamente. É empreender o propósito de Deus pra sua vida. Se o propósito de Deus pra sua vida hoje é que você esteja dentro de casa, trabalhando as suas habilidades com a sua família, é ali que você tem que ser excelente, a melhor das melhores. Não se comparando com ninguém, com o seu melhor, né? Se o propósito de Deus é que você ajude alguém através da comida, como eu comentei da Lu. Através da organização, como é o meu caso e de outras aí. Através de vender algum produto ou fazer algum serviço, você tem que ser a melhor. E eu não digo a melhor, a mais conhecida. A melhor que você consegue ser naquilo ali, naquela habilidade que Deus te deu. A mulher que prospera, ela se esforça e tem coragem de empreender o propósito de Deus pra sua vida. Se você é professora, você vai ser a melhor professora. Se você é mãe, você vai ser a melhor mãe. E não estou falando a melhor mãe de todas as mães. A melhor mãe que você pode ser. A melhor professora que você pode ser. Você vai fazer com excelência, porque o teu padrão não é o comodismo da terra. O teu padrão é a excelência dos céus, tá bom? Forte isso, né? Eu cheguei a bater no wing light aqui. Vamos lá. Primeiro passo aqui dentro desse, né? O que é poupar? É prever a necessidade futura. É ter metas, muitas vezes, financeiras, né? É pensar, poxa, eu tô ganhando tanto, né? Ou minha família ganha tanto. Eu vou botar uma porcentagenzinha, 10%, e fazer uma reserva. O dia que, por algum motivo, nós precisarmos, nós temos... Ah, mas e se eu morrer amanhã, eu não vou levar dinheiro pro céu, né? Essa é a frase maravilhosa da pessoa que dura 100 anos depois e não tem dinheiro pra pagar a sua saúde no médico lá. Gente, poupar é sabedoria. Provérbios falam isso várias vezes sobre dinheiro, sobre ser sábio, tá? Eu trabalho com vendas e tô me esforçando para que dê certo aos poucos. Sei que irei conseguir atirar meus objetivos. William, o Ilani, né? Se você não desistir, você vai alcançar, tá bom? Eu tenho certeza disso. Poupar é prever necessidades futuras, é ter sabedoria pra administrar o seu dinheiro. Seja fiel no pouco. Ah, eu queria um aumento, mas eu ganho mil reais, tô cheia de parcela. Como é que Deus vai te dar mais na tua mão pra você administrar se você não administra o pouco? Se com mil reais você não consegue administrar, como que você quer ganhar dois mil? Se com cinco mil você não consegue administrar, como que você quer ganhar dez mil? Se você não administra o seu duzentos reais que entra no seu caixa, você não pode ganhar quatrocentos. Quanto maior você for, quanto mais você tiver, mais responsabilidade você vai ter que ter, entendeu? Gente, isso é muito sério. Seja fiel no pouco e eu te colocarei sobre o muito. Lá na Bíblia tá falando isso. A gente precisa entender que poupar é prever necessidade futura, tá bom? Agora, não é só poupar, né? A gente precisa ter metas também. E a gente pode empreender, a gente pode fazer mais dinheiro também. Deixa eu ler dois versículos aqui. Eu olho pro lado porque meu computador que tá aqui, gente. O versículo 16 que diz assim, ó. Ah, aqui tá o versículo que eu tinha falado antes, que diz assim, ó. A mulher virtuosa, né? Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Olha só. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou. Ela vende lã, facintos, né? Pra vender aos comerciantes. E com o dinheiro que ela ganhou, ela vai lá e gasta em roupa? Ela vai lá e gasta em joias? Ela vai lá e gasta numa viagem? Não. Ela examina, ela analisa com sabedoria e compra uma propriedade. E com esse dinheiro que ela ganhou, né? E ali ela faz o quê? Ela vai lá e dá uma festa? Não. Ela vai lá e planta. Uma plantação de uvas, fala aqui, pra multiplicar esse dinheiro. Pra fazer vinho, pra vender, pra vender uva. Sei lá o que ela faz com a plantação, tá? Ela empreende, ela pega esse dinheiro, ela examina, não é qualquer propriedade. Ela analisa, ela é sábia, ela toma uma decisão, compra. E ali ela planta pra multiplicar esse dinheiro. Gente, isso é bíblico, é a mulher virtuosa. É a mulher virtuosa. Ah, Mirelle, mas é que eu não posso trabalhar porque a minha prioridade são meus filhos. A minha também, tá? E não tem problema nenhum se Deus te chamou pra empreender dentro da sua casa. Por muitos anos eu fui apenas mãe, esposa e dona de casa com muito orgulho e depois de muita briga. Porque era isso que Deus me chamou pra fazer naquela época. Hoje, Deus tem me chamado pra trabalhar, tá? Essa escolha de trabalhar em casa foi minha por quê? Porque eu queria estar perto das minhas filhas. Eu queria poder fazer meu horário, ter essa liberdade. Tá bom? Eu não sei qual é a sua realidade. Mas você pode empreender aonde você estiver, mesmo sem ganhar dinheiro. Presta atenção. Minha mãe, a minha mãe é aposentada há muitos anos já. E ela trabalha em bazares, né? Ela trabalhou um tempo na Liga Feminina contra o Câncer. Trabalha no bazar da nossa igreja, lá no Rio Grande do Sul. Ela empreende ali dentro. Ela tá ganhando pra isso? Não. Mas ela faz algo que ela ama. Ai, como ama isso. Né? Gosta. Ela abençoa vidas ali dentro. Então você tem que empreender, não necessariamente ganhando dinheiro. Pra onde Deus te chamou pra empreender. Tá bom? Deu pra entender isso? É... Versículo 22. Fala assim, ó. Eu ganhei 200 reais hoje, fui ao centro e comprei os tecidos pra fazer minhas exames. Já declarei tudo que eu fizer, vou vender. Parabéns, Marcilene. Parabéns. Gostei. Gostei. É investimento, né? É investimento. Versículo 22. Faz coberta e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Né? Essa mulher aí, ela trabalha. Ela não dá lugar à preguiça. Fala muito isso, inclusive, no texto. Tá? Deixa eu falar uma coisa. Na verdade, duas coisas sobre o dinheiro. Primeiro, tudo começa com o emocional. Aprende aí toda... Como é a frase que fala sobre o padrão mesmo? O nosso padrão não é o comodismo da terra. O nosso padrão é a excelência dos céus. Tá? Anota aí. Alguém escreve aí pra mim pra ela copiar. Gente, tudo começa com o emocional. Dinheiro é emocional. Assim como a comida. Ai, eu tô triste, eu vou no shopping. Ai, eu mereço. Depois de um dia de trabalho difícil, eu mereço comer um lanche. Né? Eu mereço comer uma coisa bem gordurosa. Eu mereço comprar um pouco. Ah, meu mesmo foi muito difícil. Eu mereço gastar esse dinheiro, pelo amor de Deus. Ai, eu tô triste, eu preciso comprar alguma coisa pra ficar feliz. Gente, essa felicidade é momentânea. Tá? Vai passar? E depois vem a culpa. Deixa eu falar que vem a culpa depois. Tanto quando a gente afoga as mágoas com a comida, quanto com as compras. Tá bom? Dinheiro não é remenda emocional. Dinheiro não foi feito pra tapar buraco emocional. Tá? Anota aí também isso. A gente tem que aprender que tudo é de Deus. Tudo. Quem nos dá o dinheiro através do nosso trabalho, claro. Mas quem nos dá saúde, quem nos dá habilidade, é Deus. Tudo é de Deus. Nós somos apenas mordomos. Administradoras. E como a gente administra algo que não é nosso. Que é de Deus. Bem, né? Eu não vou saindo gastando, fazendo dívida, fazendo parcela, comprando o que eu não preciso. Ah, mas eu precisava. Não, você queria. Você queria, né? Lembra? Eu falei na segunda. Precisar e querer. O que você faz com o dinheiro? Revela as suas prioridades. Se você vai lá e investe em algo que você vai vender e vai te trazer mais dinheiro, você tá investindo. É a tua prioridade. É poder ter mais dinheiro pra sustentar a sua família, ajudar em casa, sei lá, né? Agora, você recebe um dinheiro. Você vai lá e compra, sei lá, um monte de chocolate, um monte de roupa, né? Que não precisava. Uma coisa é roupa quando tu precisa da roupa, gente. Outra coisa é quando não precisa. Faz parcela na Renner. Faz cartão da C&A, gente. Tá devendo tudo pra todo mundo. Não paga, né? Daí, isso revela as suas prioridades. Quais são as suas prioridades? As nossas prioridades revelam, sabe o quê? O nosso caráter. O que a gente faz com o dinheiro revela as nossas prioridades. E as nossas prioridades revelam o nosso caráter. Forte isso, né? Ser fiel no pouco. Cuida do pouco que tu tem. Financeiramente. O teu negócio pequeno. Deixa eu falar uma coisa também. Quem tem negócio aí? As mulheres empreendedoras, né? Não, até pra quem não é empreendedor. Pra todo mundo que trabalha. Ai, eu tenho umas costuras pra fazer. Eu gosto de artesanato. Eu vendo lá de vez em quando. Mas eu não consigo me organizar assim direito. Como que você quer ter um ateliê se você não consegue organizar seu pequeno negócio em casa? Como que você quer ser promovida se você não consegue dar conta do cargo que você está hoje? Como que você quer mais se você não administra o pouco que você tem? Sabe? Ser fiel no pouco. Você pode ser promovida se você for a melhor, excelente no que está fazendo agora. Você pode ganhar um negócio maior, um lugar maior pra empreender. Ou ganhar mais clientes se você cuidar dos poucos que você tem agora. Se você for fiel com os poucos. Se você for excelente com os poucos, tá? Sinto muita vontade de empreender, porém me sinto perdida em relação ao quê? Medo de ficar com o estoque parado. Me chama, Paloma, que a gente pode conversar, tá? O que você faz com o dinheiro? Revela suas prioridades. As suas prioridades revelam o seu caráter. Se Deus te chamou pra empreender da sua família, esquece o dinheiro. Você vai ser a melhor mãe. A melhor dona de casa e a melhor esposa que você pode ser. E você não vai fazer serviço de casa reclamando, murmurando. Você não vai passar pano no chão e dizer, dai que saco. Isso não é empreender, isso não é ser fiel no pouco, tá bom? Você vai olhar com as lentes de que servir é um privilégio. Mesmo que você trabalhe fora e mesmo que você empreenda, servir é um privilégio. Cuidar da sua família, cuidar dos seus é um privilégio, tá bom? Gente, seja fiel no pouco, tá? Lá na Bíblia está escrito isso. Em relação a negócios, como eu posso ajudar pessoas? Quais as habilidades que eu tenho que eu posso ajudar pessoas? Talvez não ganhando dinheiro. Eu falei da minha mãe, né? Que ela trabalha em bazares de roupas, brechós. Talvez você não vá ganhar dinheiro com isso. Você vai ter prazer ajudar pessoas, empreender ali, sem necessariamente ser remunerada. Como eu posso ajudar pessoas? O desafio de hoje é... O desafio de hoje é... Faça uma lista de qualidades, habilidades e defeitos. Faça uma lista sua. Não me vem com dois. Pelo menos dez. Qualidades, habilidades que você tem e defeitos. Lembra? 100% falam que vão fazer, 50% fazem. Esteja pelo menos entre os 50%. Faça uma lista sua das suas habilidades, qualidades e defeitos. Talvez algumas habilidades e qualidades estejam juntas aí, não tem problema. Tá? Pelo menos dez de cada um. Habilidades, qualidades e defeitos. Ontem fizemos o teste da personalidade. Você já se conhece um pouco mais. Hoje vamos fazer essa lista. Tá? Porque o desafio segue. Nós ainda temos... Sexta? Sexta e domingo. Amanhã, sexta, nós vamos falar sobre legado. E domingo, nós vamos falar sobre verdades. Importantíssimo vocês estarem. Tá? Que live fantástico. Que bom que vocês gostaram. Entenderam o desafio, gente? Faça uma lista de habilidades, qualidades e defeitos. Gente, é isso. Eu tenho recados importantes. Número um. Sexta-feira vamos falar sobre legado. Chamem pessoas porque a live vai estar especial. Eu amo falar sobre isso. Amo falar sobre isso. Talvez a minha maior prioridade na vida é deixar um legado. Tá bom? Chamem pessoas pra estarem comigo e estejam também. Segundo recadinho. Segunda-feira começa a série Organizadamente. Lá a gente vai aprofundar praticamente tudo que eu estou falando aqui. Autoconhecimento. Legado. Vamos falar sobre família. Vamos falar sobre tempo. Vamos falar sobre muita coisa de forma mais aprofundada. Tá bom? Está gravada sim, gente. A de ontem. Calma aí. Mais um recadinho. Semana que vem. Eu não sei exatamente o dia. Mas vão abrir as descrições pro método organizado. Se você tem desejo de estar num método sabendo passo a passo de uma rotina organizada. De uma rotina que funciona e de uma casa organizada. Se prepara já. Se prepara pra caminhar comigo. Vocês viram minhas alunas aqui hoje. Tá? E a outra coisa. E mais duas. Cheio de recado. Se você tem interesse em mentorias. Procura a minha equipe. Tá? Procura a minha equipe. E descubra como. Minha agenda pra junho está obviamente lotada. Tem algumas vaguinhas pra julho ainda. Então chama lá. Tá? E não diria os defeitos, mas limitações. Drica. Você pode chamar como você preferir. Entendeu? Eu entendo quais são os meus defeitos. E eu entendo que eu tenho que trabalhar também. Né? Na verdade são as limitações. Mas assim. Eu entender que isso é um defeito. Não me faz querer deixar de trabalhar pra melhorar. Entendeu? Mas pode colocar pontos fracos. Limitações. O que você preferir. Tá bom? Bem tranquilo. E o último recado é se você quer empreender de verdade. Trabalhando. Tá gente? Não é dinheiro que cai do céu nenhum. Não. Se você quer empreender de verdade. Bah. Queria fazer alguma coisa diferente pra ganhar dinheiro. Me chama. Tá? Me chama pra gente conversar. É isso gente. Se quiser tirar um print dessa live. Colocar lá. Lembra? Sai com essa frase daqui. Se quiser até botar nos stories o print com essa frase. O meu padrão não é o comodismo da terra. O meu padrão é a excelência dos céus. Pode colocar e me marcar. Que eu quero ver. Tá bom? Gente. Um beijo. Deus abençoe. Ótima noite pra vocês. Ótima quinta-feira amanhã. E estejam sexta-feira aqui comigo. Tá? Quem quiser tirar print. Tira. Me marca lá nos stories. Marca essa frase bem bonita pra abençoar outras pessoas. Beleza? Eu quero. Marcilene. Me chama então. Tá? Pra gente conversar um pouquinho. Beijão. Tchau, tchau. Até sexta.